Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, Rafael Pacheco aqui e no vídeo de hoje estamos aqui com mais um lançamento da Samsung aqui o Galaxy A24 4G, esse smartphone aqui que vocês pediram bastante nos comentários e eu consegui comprar ele aqui por R$ 1.037, parcelado em 10 vezes sem juros eu até postei lá no grupo, várias pessoas conseguiram comprar ele nessa faixa de preço aí muito bom por sinal com o cupom que tem no dia, vou deixar os links na descrição do vídeo eu não vou garantir que vai estar esse preço, mas quando eu comprei foi esse valor vendido e entregue pela Samsung e demorou aí mais ou menos 10 a 12 dias para chegar aqui em casa o prazo era até amanhã, chegou hoje olha só, lacradinho aqui como vocês podem ver ele veio naquela embalagem padrão da Samsung, muito bem embalado está aqui e bora conferir tudo que vem na caixa dele como vocês podem ver eu peguei ele na cor verde lima, que é uma cor bastante bonita mas se você não gostar dessa cor, tem disponível em outras cores aí você compra da cor que você mais gostar todas as cores vão estar na descrição do vídeo olha só Samsung Galaxy A24 aqui nós temos algumas especificações Samsung Galaxy A24 câmera principal de 50 megapixels com estabilização, isso mesmo selfie de 13 megapixels display Full HD Plus com taxa de atualização de 90 Hz bateria para o dia todo aí de 5.000 mAh 128 GB de armazenamento ou mais 4 GB de memória RAM e mais memória RAM Plus e aqui já vem dizendo também Samsung Pay, né? sistema Samsung Pay, é claro tem NFC para você fazer pagamentos por aproximação então temos aqui NFC no Galaxy A24 4G e vamos agora para aquele gostinho do capitalismo aquele barulhinho bem satisfatório vamos retirar aqui esse plástico, olha só e aí barulhinho satisfatório e galera, é o seguinte olha só que smartphone bonito, né? essa traseira parece um vidro aqui mas eu tenho quase certeza que é plástico ou um plástico misturado com vidro mas mais para essa faixa de preço é plástico aqui, certeza mas é um plástico bastante bonito eu tenho até pena porque isso aqui deve arranhar com muita facilidade então já procura uma capinha aqui nós temos aqui suas três câmeras sendo sua câmera principal de 50 megapixels que é essa daqui com estabilização câmera ultra grande angular de 5 megapixels e uma macro de 2, né? essa grande angular com 5 megapixels eu achei muito básico e a macro com 2 também muito básico mesmo mas é claro, esse smartphone é para ser um custo-benefício na faixa de R$ 2.000, então para essa categoria de preço está aceitável mais o flash aqui do lado o botão Power também aqui o sensor de pressão digital menos e mais na parte superior nós temos um microfone na lateral temos slot que daqui a pouco eu mostro para vocês se é completão ou não aqui na parte inferior entrada para fone de ouvido microfone para chamadas USB tipo C para carregamento e a saída de som que eu já mostro para vocês se é estéreo ou não e é claro, né galera? vamos ver o que tem mais aqui dentro da caixa que é rápido que ninguém lê basicamente aqui o seu adaptador tomada que é bem padrão está vindo em quase todos os modelos aqui 9V 1,67A que é aquele carregador fast charging o cabo USB tipo A para USB tipo C e a chavinha ejetora que a gente vai verificar agora se o slot é completão vamos ver se ele é duro de abrir não, é bem simples de abrir esse aqui já vou tacar o dedo para ir ligando aqui para aproveitar e já aproveita clica no gostei verifica se está inscrito no canal ativa a notificação para receber muito mais conteúdos que temos vários smartphones aqui da Samsung lançamento que vamos trazer no canal nos próximos dias e é claro, vários comparativos vamos lá vamos abrir aqui o slot e temos o slot completão você pode colocar dois chips mais cartão de memória show de bola pessoal, estou inicializando o aparelho aqui eu coloquei no carregador só para verificar uma informação que eu vi aqui na internet que ele suporta o carregamento de até 25 watts então ele está carregando aqui está em 18 agora está aumentando a 19 então ele suporta o carregamento de até 25 watts lembrando que o carregador que vem na caixa é de apenas 15 watts então se você quiser carregar um pouco mais rápido você pode estar comprando vou deixar o link do carregador original da Samsung que ele é de 25 watts inclusive eu tenho aqui em casa esse outro que eu estou utilizando aqui esse cabo aqui muita gente vai perguntar vou deixar o link dele que ele mostra aqui a porcentagem na verdade a potência de carregamento é muito top esse cabo aqui vou deixar o link na descrição ele é USB tipo C para USB tipo C então você vai precisar de uma fonte USB tipo C vou deixar o link na descrição daqui de umas que eu recomendo estou iniciando o aparelho aqui só coloquei aqui para mostrar isso aqui mesmo para vocês que ele suporta sim o carregamento rápido de até 25 watts galera seguinte aparelho iniciado eu queria falar para vocês uma coisa aqui em relação a sua tela que a tela dele é bem parecida aqui eu estou com o A34 se vocês quiserem comparativo entre o A24 e o A34 comenta aí abaixo a tela dele são bem parecidas em relação aqui na verdade em cima o entalhe da câmera é em U só muda aqui o A24 tem um queixinho tanto lateralmente como embaixo a mais mas isso fica para o comparativo e uma coisa top em relação a esse aparelho eu já comento daqui a pouco primeiramente vamos aqui em configurações verificar o armazenamento dele aqui vamos cá embaixo assistência do aparelho aqui nós temos o armazenamento utilizado 100 GB do 128 ele está começando a baixar algumas atualizações mas tem basicamente um minutinho que ele ligou então não baixou muita coisa ainda aqui ó do 128 bastante memória para você utilizar aqui a memória é RAM também bora verificar a questão da RAM Plus já vem ativo aqui mais 4 GB de RAM Plus beleza mais 4 GB físico aqui ativa isso daqui que é o antivírus do aparelho proteção do aparelho já deixa ativo também aqui a informação de software ele está na ONUYS versão 5.1 Android 13 e uma coisa muito boa aqui no A24 é que não é aquela ONUY versão Core é a versão da ONUY completa então vai ter aqui todos os recursos basicamente inclusive falando em recursos bora verificar logo aqui na parte superior ó tem um Smart View para você espelhar a tela do seu smartphone na sua televisão show de bola isso que é bom da ONUY completa vamos verificar aqui do lado que temos mais também bom poderia vir aqui o gravador de tela nativo deixa eu ver se está escondido por aqui mas pelo visto acho que não vai ficar faltando vai ficar devendo o gravador de tela mas temos o NFC que é importante bora verificar se tem o pasta segura também cadê Always On Display Wi-Fi seguro tem o pasta segura também vamos rastar aqui para baixo show de bola Dolby Atmos concluído vamos ver o Dolby Atmos aqui como é ó NFC show de bola cadê vamos acessar aqui o Dolby Atmos só funciona com fones de ouvido e headset bluetooth então não temos áudio estéreo vou só confirmar aqui e abrir um vídeo qualquer mas não vai ter áudio estéreo não está atualizando aqui o YouTube daqui a pouco a gente vê vamos ver aqui o Wi-Fi eu não mostrei para vocês apesar de esse modelo aqui ser o A24 4G tá galera não tem 5G aqui na questão do chip tá nessa versão aqui mas Wi-Fi Wi-Fi tá temos Wi-Fi Dual Band então ele pega Wi-Fi 2.4 GHz e Wi-Fi também 5 GHz mas de dado eu vou entender né questão de chip vivo tem claro é 4G não pega 5G mais Wi-Fi Dual Band beleza musiquinha tocando aqui para vocês verão não tem áudio estéreo mas tem um bom nível de volume aqui você vai escutar aí tranquilamente também não sei ele ficar aqui mais sobre as suas configurações vamos visualizar aqui a tela pisou suavidade do movimento já vem ativo aqui ó alta 90 Hz se você quiser economizar um pouco mais bateria coloca no 60 modo de tela né tem muita gente que fica falando ah esse celular tá com uma tela mais azul ou tá com uma tela mais alaranjada né por que será né aqui você pode ajustar isso em smartphones que tem tela Super AMOLED que é o caso aqui uma tela Full HD Plus Super AMOLED se você deixar aqui ó vai ficar mais frio se você colocar aqui vai ficar uma cor mais quente uma cor mais alaranjada tá a calibração aí você muda da forma que você achar melhor às vezes eu estou fazendo um comparativo tem um que está com a tela mais fria outro mais quente as pessoas ficam achando ah esse é melhor esse é mais ruim não é só uma configuração aqui que você pode estar fazendo e alterando bom na maioria dos modelos aqui esse daqui que tem AMOLED tem os painéis Edge aqui também e aqui também vai ter a barra de navegação onde você vai estar navegando por gestos se você não quiser utilizar esses botõezinhos aqui e tem um aproveitamento melhor da tela eu particularmente curto ó se dá para ativar aqui o modo tela dividida abrir em exibição pop-up tá tudo aqui tranquilamente eu quero ver se dá para tirar print com ele aqui passando a mão para o lado deixa eu ver se tem tem sim você passando a mão dá para tirar print você passando a mão da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita só você passar assim ó vai tirar o printzão aqui você pode editar esse print também por exemplo você pode fazer um rabisco aqui riscar alguma coisa apagar também é claro né e etc dá para fazer por aqui vamos descartar isso daqui e se você tiver no whatsapp ou configurações você pode tirar também por aqui ó clicando no menos e no botão power ao mesmo tempo se você clicar aqui e clicar nessa segunda opção você vai tirar um print bem grandão pode apertar de novo vai crescendo por exemplo se você tiver que tirar o printzão conversa no whatsapp você tira de boas né abrir com vamos abrir galeria sempre sempre pronto vou printzar um grandão que a gente tirou aqui enfim já ensinou vocês também a tirar printz aqui ele está baixando as atualizações apesar dele estar baixando as atualizações ele está até que respondendo muito bem vou baixar um aplicativo aqui para vocês verificarem aqui a pontuação dele pronto aqui no device inf temos algumas informações do aparelho como o uso da memória ram você pode ver as informações do dispositivo o modelo aqui o nome etc aqui vamos verificar o sistema android 13 onyoy 5.1 e aqui em cpu é o que eu quero ver Helio MediaTek Helio G99 é o chipset aqui do A24 4G são chipsets de 6 nanômetros aqui tem as informações do processador também arquitetura e tudo mais e que bom que bate as informações que aqui é o MediaTek Helio G99 porque o smartphone que eu lembro aqui que eu trouxe o A14 4G dizia que era lá para quem assistiu o vídeo que eu não assisti eu recomendo você assistir que era o Helio alguma coisa eu acho que era o G80 alguma coisa assim e nas especificações aqui nesse mesmo aplicativo mostrou e em outros também que eu baixei que era o Exynos 850 e esse aqui bateu certinho eu baixei aqui também o CPU-Z deixa ele só fazer o download aqui para a gente confirmar pronto baixei aqui o CPU-Z e aqui não diz exatamente o nome do modelo mas tem aqui o Model MT6789V e se a gente verificar aqui no outro esse aqui também aqui diz o nome certinho e aqui embaixo MT6789V então está marcando o OK aqui então aquele outro modelo que eu mostrei aqui que eu não vou entrar em muitos detalhes é porque ele realmente tem duas versões mas esse aqui está correto vem sim com Helio G99 que é um chipset muito bom aí inclusive para essa faixa de preço aí que eu comprei smartphone dos mil reais e agora vamos testar uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é claro é sua câmera eu sempre mostro aqui no vídeo de unboxing primeiras impressões ó aqui nós temos a câmera principal câmera grande angular e o zoom que vai até 10 vezes cadê o que eu estou vendo aqui velho estou vendo meus cabelos 10 vezes aqui tem a câmera frontal deixa eu desativar esse efeito de embelezamento eu não gosto desse negócio eu sou bonito não preciso desativado beleza vamos deixar no original modo retrato cadê aqui modo retrato deixa eu ver se tem algum efeito suavidade de pele não quero obrigado cadê suavidade zerada beleza modo retrato tem esse modo de diversão que tem uns filtros aqui do snapchat para quem quiser utilizar tem um monte de filtro aqui se você colocar aqui em seu rosto bom eu não curti isso aqui não mas tem para quem quiser aqui em vídeo Full HD 30 na frontal aqui na câmera traseira também Full HD 30 lembrando que essa câmera traseira tem estabilização para vocês fazerem seus vídeos com mais estabilidade aqui em mais modo pro panorâmica full noturno macro câmera lenta e time lapse vamos aqui filmar ele na câmera frontal e essa daqui é a câmera frontal do Galaxy A24 4G com a iluminação aqui deixa eu ver deixa eu ter ligado essa luz aqui de cima ficou bem escuro lá atrás agora vou deixar ligado melhor bom essa é a qualidade de imagem que vocês vão ter com a câmera frontal do AK do A24 4G não dá para você trocar para a câmera traseira enquanto você está gravando só se você pausar se você desligar aí você consegue mas por aqui mesmo você consegue só pausar ou finalizar o vídeo e também tirar a foto enquanto ele vai fazendo o vídeo é o que você consegue fazer aqui pela câmera frontal inclusive vocês estão escutando o áudio original do microfone do próprio smartphone agora vamos tirar uma fotinha aqui câmera frontal modo mais fechado agora com o modo mais aberto cadê? modo mais aberto beleza beleza tem o modo retrato aqui também cadê? deixa eu abrir aqui vou deixar a intensidade no set tem o modo fechado e o modo mais aberto primeiro o modo mais fechado e agora o modo mais aberto deixa eu colocar aqui o modo mais aberto pronto show de bola já aproveita aí comenta aí o que você achou da qualidade das câmeras do Galaxy A24 4G vamos lá para as conclusões finais acerca do A24 4G é um bom aparelho? sim eu gostei aqui do A24 4G é claro não acima de mil e duzentos reais até mil e duzentos pode ser uma opção interessante né aí para você que não quer um smartphone com 5G tem um Wi-Fi Dual Band tem uma tela super AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz e as telas AMOLED são muito boas e se você conseguir é claro comprar ele nessa faixa de até mil e cinquenta reais como eu comprei e ainda parcelado é muito bom um bom custo-benefício aí nessa faixa de preço aí na Samsung para você que não quer o 4G como eu falei tem um chipset aí que vai rodar seus aplicativos de jogos aí tranquilamente é claro que é um smartphone intermediário básico não é um smartphone premium então não espere que rode tudo liso para sempre é claro que ele pode dar alguns engasgos em uns aplicativos mais pesados mas para você jogar aí também se você for jogar jogos títulos aí com gráficos no médio para o baixo que você vai conseguir jogar aí tranquilamente é claro e para você também que for usar mais para produtividade redes sociais e muito mais vai servir muito bem vai ser uma opção interessante até essa faixa de preço aí que eu falei para vocês agora se você achar lá por mil e quinhentos mil e seiscentos reais aí não aí você parte com um a34 ou um a54 que vai ser uma opção mais interessante sem contar que para várias pessoas que moram em grandes centros principalmente não vai querer uma opção com apenas 4G ela vai querer com 5G eu por exemplo quando eu estive lá na capital que lá pega o 5G cara isso real bate um giga tanto na Claro eu testei na Claro o da Vivo bateu uns setecentos mega então cara a velocidade é insana então se você puder pegar um smartphone com 5G é melhor agora para você que mora no interior como eu e tudo mais quer um smartphone mas é claro quer um smartphone 4G mesmo não quer utilizar o 5G esse smartphone pode estar valendo a pena não como o A14 4G que é um smartphone bem básico em comparado a versão 5G dele mas esse daqui bom até o momento eu não tenho um A24 5G ainda não que eu saiba é só se lançar quando você estiver assistindo esse vídeo pode ser que tenha aí minha opinião mude mas no momento desse vídeo ele é uma opção bem interessante nessa faixa de preço que eu falei para vocês então pode estar valendo a pena você estar adquirindo ele eu vou usar ele aqui por mais alguns dias vou compará-lo com versões aqui que eu tenho aqui em casa por alguns dias eu estou aqui atualmente com o A24 o A34 o A54 o VM54 então vai ter comparativo entre eles deixe suas dúvidas aí abaixo vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu